Ah, eu queria falar com você Há muito tempo Não perde isso que você vai falar Só quero falar um parêntese É porque há muito tempo nós falávamos aqui Sobre um cara Acho que aquele amigo seu, conhecido seu Que é aquele sujeito Da banda goiana, da Pedra Letícia Acho que é alguém que você gosta Acho que é o Fábio Cambota Não, eu O Fábio Cambota eu conheço Mas não posso falar amigo Foi combater Com baixíssimo Mas eles entram na banda mais Pois é, é porque eu lembro que nós falávamos E eu falei, olha, não tenho contato, não vejo graça E realmente não tinha contato Não conhecia E esses dias eu vi algumas peças Acho que fiz recortes, inclusive Falando em recortes E achei absolutamente Engraçado Bem sacado, bem legal E queria fazer esse registro Porque eu falei, não é que eu falei mal Eu só falei assim, ah, não sei quem é, não vejo nada demais E a banda realmente eu não conheço Mas eu vi esse Fábio Cambota Que é goiano, é goianiense E tem histórias muito boas Tem um cara, uma coisa assim Achei bem espirituoso, bem bacana Bem, queria fazer esse registro aqui Porque foi aqui que nós falamos Não sei qual que era o tema E não falamos mal, não falei mal Mas só tinha desconhecimento E achei muito interessante Achei muito interessante ele fazer uma piada Porque é uma coisa nossa Da nossa geração Da dele, da sua, da minha Que eu não sei se você viu Que é ele fazendo uma análise rápida Da música Faroeste Caboclo Porque Faroeste Caboclo conta a história de João de Santo Cristo Não, é porque Faroeste Caboclo conta a história de um cara bandidaço Que é traficante Que acaba a vida com um duelo A céu aberto, troca de tiros É um bandido, é um gangster E aí, em certo momento Ele fala Mas nunca, nunca mexa Com peixes em acidente escorpião Aí o Cambota faz a sacada Que ele fala assim Nossa, mas que bandido excêntrico esse É um bandido que curte a astrologia, sabe Que acompanha o movimento do zodíaco Pra poder falar Olha, não mexa comigo Porque eu sou peixes com acidente escorpião Cara, é Como isso é bom Puta, a gente nunca pensou nisso Nossa, que bandido excêntrico, né Que bandido diferente Cara, que sacada, velho Olha aqui Olha aqui Você nunca mexa com peixes com acidente escorpião Porque eu não aceito o general de 10 estrelas Que fica atrás da mesa com o cu na mão Cara, é maravilhoso Que bandido é esse que abre o horóscopo Pra saber se ele pode ser gangue Você sabe se é um ascendente? Você sabe se é um ascendente? Sim, sim Eu não sei O conhecimento já me extrapola Entendeu? Assim, já me passa Eu sei porque durante muito tempo Num recorte de podcast da minha vida Eu usei, obviamente, a astrologia como uma forma de approach Aquele approach com o mundo feminino Então, eu tinha que saber um pouco do meu mapa astral Porque era um assunto que me fazia ter um... Era só show de rock and roll Porque seu pai era surfista profissional E sua mãe fazia mapa astral legal É aquele common ground É aquele common ground É pra ter um common ground É pra ter um palco ali mútuo Eu sou peixes com ascendente sagitário e com lua em virgem Você sabe a lua? Não, você aprofundou Agora, nem o bandido Nem o João do Santo Cristo sabia Qual que era Você já tá da linda o João do Santo Cristo Exatamente E aí, quando eu tô te falando E aí, quando eu tô te falando É uma coisa muito interessante Porque aí, quando eu vi essa piada Essa piada, assim, não É uma fala, né, cara Ele só ressaltou É uma reflexão É uma reflexão É absolutamente muito bem sacado Essa coisa do Fábio Cambota Eu fiquei assim, cara Como é que pode, né? Nunca mexe com um peixe de ascendente escorpião Nossa, que bandido estranho, né? É, eu acho que perde até a credibilidade no crime Alguém que cita Eu acho que o cara perde moral na quebrada O cara ficar falando demais de ascendente Eu tenho impressão Perde moral Perde moral na quebrada Exatamente Você imagina, por exemplo O Racionais cantando da ponta pra cá Qual o ascendente do Mano Brown? Você acha que ele sabe? Você sabe que o Mano Brown O Mano Brown acha que ele sabe o ascendente dele? Você imagina um rap do Sabotage E ele falando aqui, sabe? Eu sou, sabe? Eu sou de Ares, tal Aqui da quebrada Ares é foda O homem na estrada O homem na estrada falando que não pode sair Porque o ascendente dele é de gêmeos O homem na estrada Segundo a biotaróloga hoje não vai rolar Não sei o que Atleta, é Sabe? É, sabe? Aí você vê, cara A gente nunca Nem o Renato Russo Na genialidade dele Ele pode tentar Entrar No olhar Daquele Que vive uma realidade muito distinta Porque assim Somente, cara No plano piloto O NB Faria sentido Naquele momento Falar de ascendente Escorpião, cara Assim Só no Beirute O único bairro de Brasília Que se falava De ascendente Todo Todo plano piloto Era Era o Beirute Aí ele pensa Em Taguatinga Uma treta De tráfico Em Taguatinga E o cara Tá citando ascendente O Sabotage Não faz isso O Marambrão Não faz isso Você imagina lá O Sabotage É do Canão Na Vila Canão Você imagina, cara Sabe? Aqui na minha quebrada 509E Aquela banda Feita dentro do Carandirô Isso, isso Da cela Tem o X, né? Exato Não, é o X Porque o X é outro É, sim É verdade É o X Isso, é isso Porque Aliás Podíamos falar Sobre isso Eu ando ouvindo isso Podíamos falar Sobre o Hip Hop Nacional Sobre Rap Nacional Que é muito interessante Mas você imagina Os caras falando Sobre isso, né? Aqui na minha quebrada Não me dá vertigem Porque todo mundo Tem ascendente virgem Sabe? O cara não assaltou o banco Hoje Porque ele abriu o horóscopo E tava falando Que ia Eu consultei minha taroga Hoje não é rolar A PM ia chegar E ia nos suzilar O cara Fiquei Sabe? É Saí E o clima Não tava legal Como bem dizia O meu mapastral Ok Tranquilo, mano Fiquei Aí eu entendo Aí não é vacilo Aí a gente sabe Que é dentro do estilo Tipo O Ice Blue O Ice Blue Também é o cara Que cabe a reflexão O Ice Blue Dentro dos nacionais Ele cumpre um papel Muito importante Ele é incisivo Ele é um Ice Blue Precisa, né? Do lado do Mano Brown Tem que ter um Ice Blue É Você sabe que é primo Os dois são primos De irmã Tipo A mãe É tia De família mesmo Eles são primos E o cara A mãe dele Era A mãe do Ice Blue Era a mãe de santo Ele que era da religião mesmo Saca? O Mano Brown colava No Ice Blue Só que o Ice Blue Cara, na verdade O talento dele É um É o Serginho Chulapa Na seleção de 82 Compreenda Você tem um Falcão Ali o KLJ Porra Um DJ assim Muito mão cheia Você tem um Ed Rock Que seria o Éder ali Vem do Atlético Mineiro Não é Eixo Rio São Paulo Mas soma muito ao time E você tem o Zico Que é o Mano Brown É o Camisa 10 Ali realmente É o Carisma e tal Não sei o que Só que você falta um 9 Cara Por que? O Reinaldo machucou O Careca machucou O Roberto Dinamite machucou O Nunes machucou Aí vai quem? Vai o Chulapa Vai o Chulapa Fez gol na Copa Inclusive O Ice Blue Chulapa Perante a Sângeo de 82 Que é o Racionais Ele é aquele Com menos talento Mas faz gol Entra Tá no time titular É o 9 Camisa 9 É ele Mas continua sendo um Chulapa Você concorda com a tese? Cara Eu não só concordo Eu não só concordo Como quando você falava aí Eu lembrava de alguns nomes De outros grupos Por exemplo De rap De hip hop Por exemplo Você pega o NWA NWA O Niggers With Attitude Que é simplesmente De onde saiu o maior nome Da história do hip hop Que existe Que é o André Yong Que é o Dr. Dre O Dre O Dre Aí de lá saiu O Dre Sai o Eric White Que é o Easy E Que é o O cara que funde A ideia E que Não só E é o cara do mercado É o cara que foi montar A gravadora Foi ficar rico mesmo É do mercado E do mercado Ele é o fundador Do conceito Do que é o Gangster Rap Porque ele era Um traficante de drogas Que ganhava dinheiro Traficando drogas E alguém fala pra ele Que no caso É o Dre Que é amigo dele Ele falou Escuta Você tem essa grana aí Cara Investe em rap Você não sabe onde pôr Monta um selo Faz um negócio desse E o cara vai E bota dinheiro Num selo Quer dizer Ele usa o dinheiro Do tráfico de drogas E aí Então tudo aquilo Que ele vai contando Pra quem ouve Straight Outta Compton Pra quem ouve Boys in the Hood Que é a música fundadora Cruising Down the Streets In My 64 É ele descendo a rua Num Impala 64 Que ele tinha Quem escreve essa música É o Ice Cube Que conta a vida Do Easy Que por uma razão específica Ele descontrata Uma banda De Nova York Um trio de vocal De Nova York Que não consegue cantar Porque não consegue entender A realidade E fala Bicho Nós estamos aqui No horário de estúdio Canta você É eu Canta você E ele canta Cruising Down the Streets In My 64 É ele que fala isso E aí É a realidade dele Nasce essas coisas Do gangster rap Do rap de gangster Contando a realidade Do cara que é traficante The Doapman 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 Que é aquela batida foda Do Dr. Dre Mas aí Vamos lá Tinha Ice Cube Dre Easy E Aí vem Ren É aí Já é os caras Já é os lados B Já é os lados B Já é carregador de piano Que é o Lorenzo O Lorenzo Que é o Ren Eles chamam de Ren Que é o Lorenzo E o Iela DJ Iela Que são os caras Que é isso aí Os caras que tocam a bola Pro lado Que precisava fazer uma falta No contra-ataque Pra matar o contra-ataque Que ele fazia É o Camisa 5 É importante É isso Quem falou que não precisa ter Mauro Silva no time Exatamente